Olá, Mentes Criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero mostrar uma função mais recente do Obsidian. Ela já está há algumas semanas aí, mas só para ir para ver o vídeo agora. Eu já tinha até mostrado ela em um vídeo curto aqui nas minhas redes sociais. E é o painel de propriedades, já estou com ele aberto aqui. Vamos começar do começo, tá? Então, anteriormente, antes da gente ter esse painel de propriedades, a gente tinha esse treco aqui, que se chama pré-texto, que você não precisava colocar, muita gente até nem sabia como mexer nisso. Ele usa uma linguagem chamada YAML, tá? Que é basicamente você catalogar a sua anotação com certos parâmetros. Então, por exemplo, eu uso o Zetelcasting, tem vídeo meu mostrando como eu... a minha forma de usar o Zetelcasting, as adaptações que eu fiz. E aí eu tenho essa propriedade status, onde eu coloco se é uma anotação solta, literatura ou permanente, que são os tipos que tem no Zetelcasting. Eu tenho tags, que são as minhas hashtags. Eu prefiro colocá-las aqui dentro, a menos que elas possam ser incorporadas no texto de alguma forma, mas, geralmente, eu ponho elas aqui, em uma propriedade delas que fica escondida. Tem o tipo, tem pessoa, que seria autor para coisas, para artigos. No caso, esse aqui é um artigo que eu li hoje, inclusive. E aliases, que são... É como se você estivesse dando um novo nome para a sua anotação. Então, você tem esse título aqui, mas você pode botar alguma coisa diferente aqui nas aliases para você citar num link depois com um nome diferente. Não precisa ser exatamente o nome do arquivo. Enfim, você pode usar qualquer coisa aqui para catalogar, e aí você pode ver meu vídeo sobre Dataview, onde eu explico melhor como é que funcionam essas propriedades, porque elas são muito usadas nele. Mas também é uma boa prática para você catalogar as informações que você tem na sua anotação, nas suas anotações diferentes. Se vocês prestarem atenção, tudo isso aqui, todos esses itens, propriedades, elas estão aqui, ó, também. Created, status, tags, type, people, link, aliases, está tudo aqui também, tá? Eu só deixei isso aqui habilitado para vocês verem o formato antigo. Era assim que ele funcionava. Esse novo painel, ele virou um plugin nativo. Então, você vier aqui, ó, na engrenagenzinha para as configurações do Obsidian, e você descer até painel de propriedades em algum lugar para aqui, que eu sempre ponho isso aqui em português para mostrar para vocês. E aí eu esqueço, porque eu estou acostumada com os nomes em inglês. Aqui, ó, properties view. Inclusive, não tem nem tradução ainda aqui, ó, para o português. Você pode ver que o resto está traduzido. Esse aqui eles ainda não traduziram, como uma função nova mesmo. Ele vai vir por padrão, se eu não me engano, habilitado. Você pode desabilitar. Se você desabilitar, esse painel aqui, ele não existe mais, tá? Ele vai parar de existir. Você não vai conseguir acessar ele. Mas, vamos lá, vamos desabilitar ele rapidão. E aí, ó, você vê que apagou aqui atrás, é? Sumiu. Vamos deixar ele desabilitado por enquanto. Se você vir aqui no seu editor, mesmo com ele desabilitado, você tem essa opção, ó, propriedades no documento, que são aquelas propriedades que eu mostrei para vocês lá. Eu coloquei para esse vídeo no formato source, que era o formato padrão antigo. Não tinha essa opção. Essa opção aqui não existia, tá? Inclusive, de novo, ó, em inglês, porque não foi traduzida ainda. É uma opção nova. E aí, agora você tem a opção visível, escondida ou source. O source era o padrão que tinha anteriormente, que eu até prefiro, mas eu vou dar minhas conclusões depois para você. Tem o padrão source, que vai mostrar daquele jeito que eu mostrei, né? Aquele bloquinho de texto dividido por três pontos, três tracinhos e finalizado por três tracinhos. Você pode colocar como visível. E aí, ó, coloquei como visível, vou fechar aqui, veja só o que aconteceu. É como se aquele painelzinho aqui, que a gente tinha, que eu, né, desabilitei, ele veio para cá. Ele está aparecendo na minha anotação. Então, é o mesmo princípio, só que agora ele está aqui. E agora ele não é mais um formato de texto, que eu posso só digitar. Eu tenho que vir aqui, ó, para criar uma propriedade nova. E aí, eu vou poder escolher das que eu tenho, não só nessa página, mas em qualquer outra página do meu volte. Ele reconhece e me dá essas opções. Ou eu posso criar uma nova, sei lá, fruta. E aí, o valor dessa propriedade fruta vai ser banana. Esse aqui eu estou falando da banana, por algum motivo, não sei. Um exemplo mais prático seria, por exemplo, você está fazendo um curso específico, e aí, esse curso tem diversas matérias, ou tem diversos conteúdos diferentes. Você pode vir aqui e botar matéria ou conteúdo e dizer, ah, esse conteúdo aqui é lógico. Numa outra anotação, o conteúdo poderia ser, por exemplo, desenvolvimento pessoal, poderia ser psicologia. Enfim, vai mudar, né, dependendo da anotação, ela se encaixa numa matéria diferente, ou num tipo de conteúdo diferente daquele curso. Esse é um exemplo um pouco mais prático do que o meu de fruta. Eu não vou finalizar aqui. Se eu der o Enter ali, depois de preencher tudo, ele simplesmente cria a nova propriedade e fica aqui bonitinha nesse formato. Mas eu não quero, e agora ela está aqui mesmo assim, então eu venho aqui, ó, clicando no iconezinho, eu posso simplesmente copiar para colar em algum lugar depois, eu posso mudar o tipo de propriedade, dizer, é um texto, é uma lista, é um número, é uma checkbox, é uma data, é um, tipo, uma data e hora. Eu vou remover, nesse caso, tá? Removi, mas você tem todas aquelas outras opções, essas são as que eu uso tipicamente na minha. E ficou melhor? Eu acho que para o público geral, sim, porque está mais intuitivo, é um formato mais de interface, que você sabe que tem botões para apertar, e aí você vai meio que preenchendo as coisas, você não tem que lembrar daquele formato de bloquinho, de texto, né? Então, eu acho que para o público geral ficou melhor, sim. Ficou mais bonito? Sim, eu não vou dizer que não, ficou mais bonito esse formato de interface. E você também tem a opção aqui, se eu voltar no editor, mesmo o campo, eu tenho a opção escondido. O que é que o escondido faz? Ele esconde. Aqui, não aparece nada. Só que, agora eu também não tenho as minhas propriedades aparecendo aqui, porque eu desabritei o plugin do painel, lembra? Então, para eu poder ver as minhas propriedades, ou você vai vir aqui e deixar, em alguma opção que mostre, seja ela visível ou a source. Ou, você pode deixar aqui no hidden, que é escondido, vir aqui nos plugins nativos, e habilitar o seu properties view, né? Que é o seu painel. E quando eu habilito, vamos ver, aqui ele abriu, porque você tem um painel com todas as propriedades, só que o que eu uso é, e aí, ó, Ctrl P ou Command P, você pode acessar Properties, né? Porque, lembra, não está traduzido ainda, então, tem para pesquisar em inglês, mesmo se o seu Obsidian estiver em português. Então, você tem a visualização de propriedades para todas, ó, mostrar todas as propriedades, Show All, ou Show File Properties, mostrar as propriedades do arquivo. eu geralmente deixo para o arquivo, e aí eu fecho essa daqui, porque só me interessa do arquivo, eu não quero ver a lista de todas as minhas propriedades, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui adicionar uma e escolher dentre as que existem, ou criar uma nova. E é assim que você mexe nesse painel novo de propriedades, tá? Minhas conclusões e minha experiência com isso. Como eu disse, eu acho mais bonito, tem uma interface, né? Está deixando mais, vamos dizer assim, profissional a forma com a qual você trabalha, e até mais intuitivo, o que é bom para quem não tem muita muita experiência com código, ou não tem tanto tempo para parar e ficar aprendendo cada detalhe. dá uma reduzida, assim, de leve na curva de aprendizado, mas para mim, para a Jéssica, que estava muito acostumada a usar os atalhos de teclado e subir e descer na página sem muito problema e simplesmente editar direto no texto, o fato de eu ter que vir aqui com o meu mouse e clicar nesse painel, porque geralmente eu deixo o meu calendário aqui, eu uso muito o calendário, e agora eu estou usando muito esse painel de propriedades, então agora eu estou me dividindo entre os dois, e eu não quero mexer na minha interface, é uma interface que já funciona para mim, eu não quero, tipo, esconder aqui o meu gráfico para botar o painel de propriedades aqui embaixo, até porque se é coisa que eu tenho que clicar e preencher, para mim, eu acho melhor ele aqui em cima do que aqui embaixo, então qualquer um dos dois que eu tentar botar em cima ou embaixo, seja o calendário ou seja o painel de propriedades, eu vou achar ruim de me adaptar, não gosto, então é por isso. Então eu tenho que ficar sempre trocando aqui, então eu tenho que vir com o meu mouse, e isso é tempo perdido, para todas as vezes que eu tenho que usar o calendário e todas as vezes que eu tenho que usar o painel de propriedades no dia, é tempo perdido, são segundos que eu levo de pegar o meu mouse ou vir aqui no trackpad do meu laptop, subir, clicar no ícone certo, usar o que eu preciso usar, eventualmente voltar para o outro painel, porque eu também estou usando o outro painel, não está legal para mim. aí você pode dizer, ah Jéssica, então você vai lá no editor, tranquilo, e põe de volta naquele formato source, desabilita as coisas e usa assim. Uma pessoa pensaria, uma pessoa normal pensaria, ah, então só vou deixar no formato anterior e vai ficar tudo certo, porém, quando você entra no formato de visualização, aquele painel volta a aparecer aqui, e eu não quero isso. aí um pessoal pode vir aqui e dizer, ah, mas você pode colapsar o track, ficar só esse aqui, eu também não gosto desse nome aqui em cima, propriedade, não preciso dele aqui, eu quero só, no formato de visualização, de leitura, que ele chama de formato de leitura, eu quero só ler, eu não quero outras informações aqui. Então, eu ainda estou com esse relacionamento complicado com essa função aí, porque eu não consigo desabilitar esse treco totalmente, de forma que eu fique com as minhas propriedades assim, no formato padrão de texto, que para mim é muito fácil, como eu disse, eu uso os meus atalhos de teclado, eu vou rápido de uma coisa para outra, eu só digito, não preciso ficar indo com o mouse e clicando em painéis ou habilitando painéis ou coisa do tipo, principalmente quando eu trabalho nos meus dispositivos móveis, então meu celular, meu tablet que está carregando ali do outro lado, antes, a atualização, estava meio que começando, nos móveis, eu ainda consegui usar no formato antigo de ter só esse textinho aqui, o painel não aparecia no formato de visualização, eu não precisava ficar acessando o painel, o que não é conveniente no dispositivo móvel porque a tela é menor, esses painéis aqui, eles não ficam aparecendo por padrão, então eu tenho que ficar sempre vindo do lado, arrastando, procurando o painel, clicando nele, mudando as coisas, isso me faz perder tempo, demais, demais, pode parecer ridículo, ah, mas são dois segundos, é um segundo, mas faz perder tempo, e como uma pessoa que trabalha com produtividade há muito tempo, deixa eu dizer para você, o quão mais rápido você puder fazer as coisas, cada segundo que você puder economizar usando um atalho de teclado, ele é válido, e isso me incomoda muito ainda, então eu ainda estou me adaptando as formas que tem disponível de usar isso, esperando que, né, os feedbacks da comunidade, porque eu já vi outras pessoas dando esse feedback também, e eu já me meti lá e dei alguns feedbacks também, de que a gente possa escolher entre o formato antigo também, deixa esses formatos funcionando, mas o formato antigo de no formato de visualização você não vê nada além da visualização, da leitura, e as propriedades podem ser usadas aqui nesse formato de texto. Por enquanto, o que é que eu estou usando por motivos estéticos, tá, porque está funcionando de forma estética para mim, me incomoda mais ter isso aqui, ó, quando eu entro no formato de leitura que eu falei, me incomoda mais ter isso aqui no meu formato de leitura do que eu simplesmente vir aqui esconder esse treco e ter o meu painel aqui do lado. Então, eu prefiro, eu estou preferindo isso aqui, eu configurei atalhos para eu poder acessar esse painel aqui e o meu calendário e ir mudando por esses atalhos, então, eu estou conseguindo gerenciar isso, mas, de novo, eu ainda preferi o formato de texto porque aí eu não preciso trocar os meus dedos no teclado para nada, eu continuo ali no fluxo de digitar, de criar texto, em vez de eu ter que atalho e aí vai para onde eu quero, crio e volto, ou mouse, aperta no painel aqui, cria e depois continua. Estou lidando com isso, então, o meu formato atual é isso, é esconder tudo na anotação, propriamente, no layout aqui da anotação e deixar o painel habilitado com os atalhos funcionando. Para os dispositivos móveis, ainda não é a melhor coisa porque, né, nem sempre eu estou com um teclado, eu geralmente não estou com um teclado físico conectado ao meu celular porque eu não preciso, é uma talinha pequenininha, eu uso aqui, né, na minha mão. No tablet também está funcionando porque eu geralmente tenho um teclado conectado nele e é muito tranquilo, mas para isso aqui eu tenho que ficar ainda e acessando o painel e modificando as coisas se eu precisar modificar. Então, enfim, estou com esse problema. Mas, de novo, é uma atualização positiva para o público em geral, eu tenho certeza que é uma coisa que vai dar uma amenizada, uma reduzida na curva de aprendizado que vai ser bem mais simples, mais agradável, mais intuitivo de usar do que aquele formato anterior, vai fazer, acho que, mais sentido na cabeça das pessoas, vamos dizer assim, normais, que não precisam estar preocupadas com código, com propriedade de texto e essa coisa toda. Então, aproveitem aí, testem aí, vejam aí, acessem aí. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, deixem o like de vocês aqui, comentem aqui embaixo como está sendo sua experiência com essa função aqui de propriedades. O pessoal do meu curso teve umas barreirazinhas, eu tive que tirar várias dúvidas, mas a gente está seguindo, então me digam o que vocês estão achando disso aí. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.